A nossa categoria foi fortemente afetada Não boto o carro na estrada e não faço mais cantoria Mas a tecnologia hoje me serve de mina A nossa viola se afina e a live é o nosso show O corona não calou, a viola joga as minhas Ele só canta improvisado com o pinho de madeira Não deixou a regra inteira porque ele é encantado Ele só deixou de lado o casebre da campina Que nas lives que ele assina, canta, veste e dá um show O corona não calou, a viola nordestina O meu bom de cada dia eu ganho conversa e canção Não pode aglomeração porque o vírus contagia Eu tenho a hipermaria que a doença me arruina E essa peste da China o cantador não calou O corona não calou, a cultura nordestina Não calou a cantoria do poeta cantador Que usa um computador para fazer poesia Usa tecnologia que ela o nome refina E não caiu na ruína que o povo me apoiou O corona não calou, a viola nordestina E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou E não caiu na ruína que o povo me apoiou Nem o fã da cantoria que a internet na via Me deixa pintar o sete porque tem a internet com cabo de ótica fina Pra nossa arte divina e daqui para Moscou O corona não calou, a viola nordestina O cantador e repetista tem seu fã pelo mundão E ele vem cantar canção numa live otimista Canta para o fã paulista e o que está em Teresina Esquece o vírus da China e nem lembra que aqui chegou O corona não calou, a viola nordestina Não vou de aglomeração, como é que eu vou cantar Num restaurante ou num bar com a viola na mão Que não tem medicação, não inventa a lavacina Mas essa arte gramina e essa peste não travou O corona não calou, a viola nordestina O corona não calou, a viola nordestina O corona não calou, a viola nordestina